Rafael Vaz ou Juninho? Partiu Rafael, bateu! Gol! É do Vasco! Rafael Vaz! Numa linda cobrança de falta, Rafael faz o segundo! Dois Vasco, zero Criciúma! Dois gols de falta do Vasco, segundo de Rafael Vaz! Pra você curtir de novo! No cantinho, Bruno olhou e a bola entrou! Rafael Vaz! Dessa vez indefensável, Roger Flores? Dessa vez indefensável. Um jogador que também vem muito bem na partida, vem ganhando muita moral com esse torcedor. E por causa disso, da qualidade técnica, é um zagueiro muito bom.